E aproximadamente 200 homens de diversas cidades de Minas Gerais participaram do primeiro encontro de homens adventistas. As orientações foram para conscientizar o chefe de família quanto a sua responsabilidade de esposo, pai e também para oferecer boas dicas de convivência no lar. Rony Aloysio procura transmitir para sua família preceitos bíblicos. A figura do homem e sua função paterna é essencial e representativa para a formação da personalidade e dos valores morais de uma família. Rony afirma que a Bíblia é o seu guia para conduzir com responsabilidade seu lar. A Bíblia é meu guia enquanto homem e pai de família. Nela eu encontro todas as instruções para me posicionar cada dia como um verdadeiro pai de família. Como pai de família procuro estar educando meus filhos, meus filhos do caminho do Senhor e também estando com a minha esposa a cada dia buscando a Deus. Na sociedade muitas vezes valores éticos, morais e religiosos são deixados de lado. Rony tem procurado fortalecer cada vez mais estes princípios. Na manhã do último sábado ele se arrumou e escolheu participar do primeiro encontro de homens adventistas do norte de Minas. Ele se juntou a um ambiente com mais de 200 homens, onde de maneira pontual, dinâmica e descontraída, o palestrante convidado, o pastor Jorge Mário de Oliveira, secretário executivo da Igreja Adventista do Sétimo Dia em São Bernardo do Campo e Litoral Paulista, ministrou série de palestras de interesse do universo masculino. Ele deu ênfase em importância do homem no contexto da sua responsabilidade enquanto esposo e pai de família. Na Bíblia, Deus deu ao homem um papel específico, assim como deu à mulher. Então eu creio que o homem precisa exercer com sabedoria a função e o papel que Deus lhe deu, como sacerdote da família e do lar, líder espiritual da sua casa e o cabeça da mulher. Anderson viajou quase 160 quilômetros para participar pela primeira vez de um encontro dessa natureza. Ele se empolgou com a forma como as palestras foram ministradas e garante que valeu a pena o esforço para marcar presença. Sempre a gente vê que tem esse momento de marido e mulher, encontro de casais, né? Mas para mim foi surpreendido esse encontro com homens. Isso é fundamental e deveria acontecer mais vezes. Com certeza valeu a pena sim. Em um clima de descontração, o evento contou também com momentos de oração, músicas especiais e dinâmicas. Pastor Felipe Andrade, líder do Ministério da Família para a Igreja Adventista na região, afirma que o desafio a partir deste encontro é incentivar a criação do Ministério dos Homens nas igrejas adventistas do norte do estado. Nós entendemos que esse programa com os homens visa fortalecer uma parte fundamental da família. O nosso desafio agora é que cada igreja, entendendo isso, possa criar um ministério para esse grupo especial, que são os homens. O pessoal não lembra muito o Dia do Homem, mas parabéns para a gente, então, já que o dia passou, viu? Um grupo de jovens do Rio Grande do Sul se uniu durante semanas para dar um presente especial a uma família. Acompanhe a reportagem de William Vieira. Imagine a seguinte situação. Você sai de casa por pouco mais de duas semanas e quando volta... Eu não acredito. Adorei, gente. Eu nem senti o que eu não. Essa aí é a Maiara, assistente do setor administrativo de uma empresa. E esse é o Maicon, sócio-proprietário no ramo de confecções. Eles moram no município gaúcho de Gravataí desde 2014. Para entender a reação da moça no início da reportagem, é preciso ver como estava a residência deles semanas atrás. Essas são imagens da moradia do casal antes da viagem feita para o Nordeste. Já fazia um ano e meio que Maiara não via a família, que mora no estado do Ceará. E o dinheiro que ela e o Maicon estavam guardando para uma reforma na casa acabou utilizado para visitar os parentes. Foi então que uma turma de jovens adventistas conhecida do casal viu uma oportunidade de ouro. A gente se reuniu e aqui a gente pôde não reformar só o quarto, mas toda a casa deles. Com várias pessoas se disponibilizando, a gente tem feito esse projeto e está fazendo a diferença para essa família. E assim a missão começou. Algumas doações em dinheiro, materiais, bate martelo daqui, corta madeira de lá. E a residência, simples na aparência, se tornou aos poucos um lar com novos ares, objetos, cores. Tudo bem caprichado e restaurado. E ele já me ajudou também muitas vezes, né, porque eu também estou arrumando minha casa. E agora está aqui podendo retribuir, podendo estar ajudando ele e vai ser realmente muito gratificante. No dia da entrega, a surpresa. Nossa, filha. A gente está muito bom, muito, muito bom mesmo. A gente não imaginava chegar aqui e a casa está terminada, do jeito que a gente queria. Deus colocou essas pessoas na minha vida, na nossa vida, né. Fazer parte desse grupo de pessoas é muito maravilhoso. Os jovens pretendem encontrar maneiras de ajudar outras pessoas que estejam na mesma situação ou até em maior necessidade. Essa é uma prova de que a união e a vontade podem fazer muito. É uma sensação ótima, sim, que eu acho que nenhuma outra coisa pode trazer, que é de dever cumprido. Esse é o primeiro de muitos, se Deus quiser. E agora chegou o momento de sabermos das notícias internacionais. E é o pastor Williams Costa Júnior que nos deixa por dentro de tudo. Tudo bem, pastor? Olá, Suzane, André, telespectadores, como vocês estão? Hoje eu vou contar para vocês como foi o Congresso Mundial dos Judeus Adventistas realizado na cidade de Paris. Paris é uma cidade encantadora. Praças, monumentos, boulevards e museus fazem desta cidade um dos lugares turísticos mais visitados em todo o mundo. A cidade luz recebe aproximadamente 15 milhões de turistas por ano. Eu cheguei em Paris no dia do ataque terrorista em Nice. Encontrei uma França desconfiada e assustada. O Palácio do Governo estava isolado com militares tendo metralhadoras em suas mãos. Polícia por todo lado. Barulho de sirene. E as bandeiras estavam a meio pau. Em meio a toda esta insegurança e instabilidade foi realizado o Congresso Mundial dos Judeus Adventistas. Que contraste! No Congresso a mensagem era de esperança, fé e certeza. O tema Vamos Adorá-lo foi explorado por teólogos e palestrantes que mostraram na Bíblia como adorar o verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Shabbat shalom, é um prazer para mim dar novamente as boas-vindas para cada um de vocês nesta manhã de sábado. Vocês sabem, temos estudado a primeira mensagem de Apocalipse 14, onde Deus nos convida a adorá-lo. Adorá-lo como Criador, adorá-lo como o único que fez os céus, a terra, o mar, as águas, fez tudo. Estamos aqui neste sábado, porque este é o aniversário da criação. Cada semana celebramos o nosso Deus como Criador. Um dos momentos mais importantes do encontro foi a exposição do filme The Childhood of Jesus, A Infância de Jesus. Esse filme foi apresentado pelo pastor Ted Wilson, presidente mundial da Igreja Adventista do sétimo dia. A infância e a juventude de Jesus foram passadas numa pequenina aldeia montanhesa. Não haveria lugar na terra que não se tivesse honrado por sua presença. Os palácios reais ter-se-iam sentido privilegiados em o receber como hóspede. Mas ele passou pelos lares afortunados, pelas cortes da realeza e pelas famosas sedes do saber para fazer de seu lar a obscura e desprezada Nazária. Este programa é mais um episódio da série Revival for Mission, Reavivados para a Missão. A infância de Jesus foi filmada em Israel, na vila de Nazaré. Nesta produção foram usados dez atores israelitas. Um dos objetivos do programa é ser um recurso audiovisual para aproximar os nossos irmãos judeus com os adventistas. Líderes da sede mundial da Igreja Adventista do sétimo dia falam da importância do material. Jesus revelava como criança a disposição singularmente amável. Aquelas mãos cheias de boa vontade estavam sempre prontas para servir a outros. Seu espírito era ativo e penetrante, com uma reflexão e sabedoria além de sua idade. Também o caráter era belo na harmonia que apresentava. As faculdades da mente e do corpo desenvolviam-se gradualmente segundo as leis da infância. Jesus viveu num lar de camponenses e desempenhou fiel e alegremente sua parte em suportar as responsabilidades da vida doméstica. Fora o comandante do céu e Anjos se tinham deleitado em lhe cumprir as ordens. Era agora um voluntário servo, um filho amorável e obediente. Aprendiu um ofício e trabalhava com as próprias mãos na oficina de carpintaria de José. O Congresso Mundial dos Judeus Adventistas demonstrou que é na adoração ao Deus verdadeiro que reside a verdadeira paz. Parece que a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14 provê quase tudo o que precisamos sobre a verdadeira adoração. A primeira coisa que podemos notar, implícita na mensagem dos três anjos para toda a humanidade, é que existe uma essencial e fundamental responsabilidade para todos os seres humanos, que é adorar a Deus. Sobre as três mensagens angélicas, um excelente professor da Andrews me dizia, Jesus é o centro, la mansion de l'espo, a casa da esperança em francês. Significa dar esperança à comunidade, significa dar esperança às pessoas, especialmente às pessoas desta época, desta sociedade. Deem esperança às pessoas. É para isso que estamos aqui hoje. E isso é o que estamos aqui para fazer. O mundo vive um momento delicado. Atentados, crise moral, financeira, maldade, medo. Os sinais apontam para o retorno de Jesus, o desejado de todas as nações. Vamos adorá-lo, vivendo uma vida justa e piedosa, e pregando o Evangelho do Reino a todas as nações. Bem, nos encontramos na próxima semana. Até lá, se Deus quiser. É com vocês, Suzane, André. Muito obrigado, pastor Williams, e até a semana que vem. Bom, e agora a gente vai para um breve intervalo, mas voltamos já. Você continua aqui no Revista Novo Tempo. Tchau, tchau.